olha só a linha de pipa o que faz a natureza olha só o churro de ação olha só o quero quero ficou preso ali olha lá na linha de pipa a outra parte que estava indo para lá a outra parte consegui arrebentar ela agora a gente vai cortar o galho ali e a gente vai tentar desenroscar ele dali olha a gente passando aqui ele gritando tadinho olha só ainda bem que passou por aqui olha aí a gente conseguiu tirar de cima vamos ver se eu desenrosco aqui porque enroscou um anzol nele tadinho não é para enroscar um anzol nele mas desviou olha só o churro de ação a linha de pipa a lazinha moscada tadinho aí ó tá vendo ó ó a maldita linha olha lá que churro de ação ó olha que churro de ação agora estamos tirando a linha daqui ó tava pendurado lá na árvore ó ó de um lado pro outro peraí vamos ver se não tem mais uma linha pronto cara você tá salvo olha aqui a espora dele aqui olha aqui cara põe o dedo pra você ver é a espora dele ó é a espora não é a azinha que tá machucada não vai aqui põe o dedo olha aqui ó essa aqui ó pronto agora ele tá salvo ó pronto vamos ver agora se vai pronto aí Marcio agora solta ele aí olha lá foi embora olha lá a felicidade ó olha lá a felicidade ó pronto foi salvo não é a felicidade ó olá lá a felicidade ó é a felicidade ó mas não é a felicidade ó ó ó ó ó